Dando início a campanha Outubro Rosa, que é realizada durante todo o mês de outubro, o Risoleta também está com uma novidade, ganhando uma amiga que ajudará na prevenção contra o câncer. Nós tivemos a ideia de trazer a Risoleta para ter, além do objetivo principal, que é a detecção precoce do câncer de mama, desenvolvermos uma ação de solidariedade durante todo o mês. Então, a nossa manequim se chama Risoleta e ela estará aqui durante todo o mês, aguardando doações de roupas, que depois serão destinadas ao bazar do Centro de Formação São José. Rose, como que você teve essa ideia de colocar o nome do manequim de Risoleta? E com certeza é uma ideia incrível. Então, pelo nome da nossa unidade, Postal de Risoleta, então nós resolvemos denominá-la de Risoleta também e com isso estimularmos toda a população a estar fazendo essas doações. Às vezes a pessoa tem alguma roupa, algum acessório que não vai mais estar usando, pode trazer para nós. As roupas, nós iremos trocar o look da Risoleta, de acordo com as peças que a gente for recebendo e, posteriormente, elas serão enviadas ao bazar do Centro de Formação São José. E o que é mais importante que é a prevenção, que está na campanha Outubro Rosa, que as mulheres não podem esquecer. Sim, então a Risoleta é uma das ações que a gente está desenvolvendo e, assim como em todas as outras unidades, as ações de detecção precoce do câncer de mama, intensificação da coleta do preventivo estará acontecendo durante todo o mês de outubro. E lembrando, Rose, que não é só aqui no Risoleta, é em todas as unidades aqui do município. Sim, todas as unidades de SF daqui da cidade também, lá das Três Barras, estarão intensificando as requisições de mamografia para as mulheres de 50 a 69 anos e a realização da coleta do preventivo do colo de útero, que é o famoso Papa Nicolau. Cada mulher procurar o PSF que está vinculado, né, do seu bairro e as moradores da zona rural aqui no Risoleta conosco.